Pequenino, menino e roupinha, vou seu corpo agasalhar Criança triste, Jesus conhece meu sofrimento Ele também não teve casa pra dar Em minha prece você está sempre presente Eu quero o santo pra Jesus te abençoar 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 O santo pra Papai Noel não me visitar O santo em terra ou o vidro que não vem Passar as horas na vitrina contemplando Mas eu lancei, ele não conta pra ninguém Criança triste, Jesus conhece o sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minha prece você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar Por aqui eu vejo seus olhinhos, tanto estranho Posso sentir todo o seu padecer E o coração fica triste lamentando Criança triste, Jesus conhece o sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minha prece você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar Você é assim? Nossa, é muito